Foram divulgados os gabaritos do Enem 2022. Ainda não é possível saber qual foi a nota da prova, porque elas variam de acordo com os acertos e erros dos alunos. Os resultados finais serão divulgados no dia 13 de fevereiro do ano que vem, na página do participante. Já o espelho da redação, com os detalhes das correções, será divulgado apenas em abril, junto com as notas dos treineiros. Aqueles que ainda não concluíram o ensino médio e fizeram o exame apenas para testar os conhecimentos. E para aqueles que não puderam comparecer ao exame por doença ou que tenham alguma justificativa para a falta, podem pedir a reaplicação até hoje. Poderiam pedir até hoje, né? O pedido deve ser feito na página do participante e será analisado individualmente. As provas serão reaplicadas nos dias 10 e 11 de janeiro de 2023. Os gabaritos estão disponíveis no portal do Inep, que aparece aí na sua tela, www.gov.br.inep.